Na sessão plenária da terça-feira, o deputado Franzé Silva, do PT, comentou sobre o projeto de autoria do parlamentar que trata sobre a obrigatoriedade da comprovação de vacinação contra a Covid nos estabelecimentos fechados. Estamos sugerindo, através desse projeto de lei, que nós venhamos a ter no Piauí a obrigatoriedade de, em espaços fechados, as pessoas comprovarem a sua vacinação. Isso já é uma realidade em vários municípios do Brasil, uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios aponta que mais de 55% dos municípios brasileiros são favoráveis a essa medida de se ter ali a comprovação de estar vacinado em ambientes fechados, como academias, bares, restaurantes, casas de shows, estádios. Enfim, é evitar que as pessoas venham a ter ali o contato com pessoas não vacinadas e que essas possam transmitir o coronavírus e suas variantes. Os turistas que entrarem na cidade do Rio de Janeiro a partir de amanhã e quiserem frequentar em ambientes fechados só poderão se apresentarem o comprovante de vacinação, o passaporte da vacina. Nós queremos aqui no Piauí a mesma coisa, proteger vidas. Vários projetos que tratam sobre a concessão de títulos de cidadania foram aprovados, entre eles, o de autoria do deputado Júlio Arco Verde, do Progressistas, sobre a entrega do título de cidadão piauiense ao ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, a acontecer na próxima terça-feira no plenário da Assembleia. É uma homenagem ao povo do Piauí, a honraria de dar esse título ao ministro Tarcísio Gomes de Freitas por tudo que ele fez. O ministro, quando assumiu esse ministério no governo Bolsonaro, em pouco tempo já deu andamento às obras de duplicação, autorizou a ponte de Itássio Fagoso com Ribeiro Gonçalves e inaugurou a ponte Lucídio Portela e Santa Filomena. Então é mais uma maneira de agradecimento ao povo do Piauí por esse serviço e pela atenção que ele tem a toda a nossa bancada em Brasília. E o deputado Gessivaldo Isaías do Republicanos falou sobre a aprovação de projetos de autoria do parlamentar que tratam sobre a segurança dos professores e acolhimento psicológico aos alunos na volta às aulas. Nós sabemos que com a volta às aulas presenciais, nós vamos ter determinadas situações que nós temos que preservar já o profissional de educação. Quer dizer, antes já era um profissional que era agredido. Nós criamos então um projeto de lei para que o próprio Estado venha a dar vanguarda a esses profissionais que agora vão voltar presencialmente, não só na questão da prevenção do coronavírus, porque eles já estão vacinados, mas nessa questão da violência contra os professores. E a minha preocupação também com o projeto de lei é para que esses alunos, quando voltarem às aulas, também tenham o atendimento psicológico. Porque foi um isolamento com mais de um ano, então nós não sabemos até que ponto o emocional, o psicológico desses alunos foram afetados. Vamos lá.